Uma aguinha para vocês? Bem, chegamos ao último vídeo da Bíblia revelada. Com absoluta certeza muita gente não vai chegar ao fim do vídeo. E os comentários que deveriam ser feitos neste vídeo foram feitos no vídeo passado. Tive até algumas discussões sem nexo, imbecis. Eu não vi ninguém, ninguém, ninguém comentar sobre o artigo do Dom Lucas Moreira Neves. Mudaria o Natal? Ninguém comentou. Engraçado. Vocês vão continuar fazendo presépios no dia 25 de dezembro? Vai ter uma vaquinha, vai ter um burrinho. José, Maria, o menino Jesus numa manjedoura. Ah, me engana que eu gosto. Também não vi nenhum católico comentar sobre o juramento de um jesuíta, desse canalha, desse papa que está aí agora. É, canalha. Canalha, bandido, mentiroso, hipócrita, falso. Depois vocês vão me dar razão quando acontecer tudo que eu estou dizendo para vocês. O maior enganador do planeta Terra é esse canalha que está aí, papa Francisco. Vocês não têm ideia quem é esse cara? Bom, vocês já viram um pouquinho qual foi o juramento que ele fez. Né? Mas, assim, eu vou terminar. Não viria a hora de terminar isso aqui. E não vou voltar mais ao assunto. Mas eu quero, antes de mais nada, dar cinco prêmios. Seis, na realidade são seis. Aquelas pessoas que mandaram a quantidade de quilos de ouro certo para fazer os pavês e para fazer os escudos. Então, vamos lá. Só cinco acertaram, viu? É bom que você saia que só cinco acertaram. Recebiam os 40. Isso foi 42, 43. Só cinco acertaram. Então, vamos lá. Ouro para fazer os pavês. 1.370,88 quilos. E para fazer os escudos, 514,08 quilos. Total, 1.884,96 quilos. Quem é que acertou? Só tem o e-mail, mas eu vou falar. Alguém vai entrar em contato com vocês. Davi Pessoa, Alexiel, deve ser Raksa, Raska, uma coisa parecida. J.E. J.R. Bravin, Jefferson Rocha e Teodoro Matos. Cinco pessoas. Repetindo. Davi Pessoa, Alexiel, J.R. Bravin, Jefferson Rocha e Teodoro Matos. E um prêmio especial vai para o meu amigo, Israel Honório. Que faz um artigo, mandou um artigo para mim, extraordinário, sobre o Jesus mentiroso. É que é muito grande. Eu não quis falar, não quis denegrir tanto a imagem desse cara. Esse cara é Jesus, evidentemente. O que vocês vão ouvir hoje, a dose já é bem grande. Mas o meu amigo Israel Honório, conseguiu descobrir uma série de coisas interessantíssimas. Coisas que Jesus mentiu descaradamente. Aliás, ele mentia o tempo todo. Aliás, ele é uma mentira. Jesus é uma mentira. Então, está dado o recado. Alguém vai entrar em contato com vocês por e-mail e vamos mandar um presente para vocês via correio. Correto? Muito bem. Bem, depois de Longo e Tenebroso Inverno, está aqui... Novo livro da Numerologia Cabalística. Terceira edição. Dá para você dar um close aqui na terceira edição? Terceira edição. Ok? É igualzinho, só que os erros que tinham na segunda edição, não tem mais na terceira edição, evidentemente. Que ela está totalmente alterada. Aqueles erros que tinham, claro, foram alterados. Então, está aqui o livro da terceira edição. Eu trouxe outro livro aqui. Vou mostrar para vocês. Que a editora Madras, há algum tempo atrás... Deixa eu ver se tem a data que eles fizeram esse livro meu aqui. A editora Madras fez esse livro... 2011. Já faz tempo, hein? Sete anos atrás. 2011. A editora Madras editou esse livro aqui. Que é a segunda edição da Numerologia Cabalística. Segunda edição. Vocês sabem por quanto isso aqui está sendo vendido no Mercado Livre? Trezentos e noventa e nove reais. Vocês ouviram bem. Trezentos, trezentos e noventa e nove reais. É quanto está custando esse livro no Mercado Livre? Que hoje não tem muito mais sentido, não. Porque agora já temos a terceira edição. E a terceira edição... Quanto é que vai custar a terceira edição? Já está no nosso site. Está passando aí agora. www.academiabnc.com.br Oitenta reais. Ok? E você ainda vai escolher um brinde. Pode ser... O meu primeiro livro... Meu primeiro livro, que chama-se Vias Venenosas... De como o cigarro, o óculos e as drogas conduzem ao suicídio. Que foi este livro aqui. Vias Venenosas... É um presente para você. Ou, se você preferir, o DVD A Prosperidade. Tanto um quanto o outro também estão à venda lá na nossa loja virtual. Vias Venenosas ou A Prosperidade. Um dos dois. Não são os dois, não. Um dos dois. Correto? Então, ou Vias Venenosas... De como o cigarro, o óculos e as drogas conduzem ao suicídio. Ou o DVD A Prosperidade Comigo. Tá bom? Então, esses são os meus presentes para vocês. Meus amigos e minhas amigas. É isso aqui. Vai ficar aqui. Deixa eu botar o livro, inclusive. Vou botar o livro aqui, assim. Fica mais fácil, assim. Para você fixar. É mais fácil para você fixar. Terceira edição do livro. Ah, outra coisa. O livro está à venda para qualquer pessoa, viu? Qualquer pessoa. Pode entrar no nosso site. Pode entrar no nosso site. Está à venda para qualquer pessoa. Custa R$ 80,00 e já acabou-se. Sem problema nenhum. Perfeito? Vamos lá. Vamos para o assunto. Encerrar o assunto. Da Bíblia. Hoje vai ser pesado. Vamos falar sobre, exclusivamente sobre Jesus. Vamos lá. Vamos começar pela falha na memória de João Batista. Mateus relatou detalhadamente o batismo de Jesus por João Batista, o qual sabe muito bem quem está em sua presença. No capítulo 3, versículo 11, lemos. Mas o que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno de lhe levar as sandálias. Já no versículo 14, já no versículo 14, João Batista dirige a palavra diretamente a Jesus. Ele diz, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Ora, Herodes Antipas manda prender João Batista. Na prisão, João esquece-se repentinamente de Jesus e envia dois dos seus discípulos para indagar. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 3. Vamos ao meu comentário. Que é o que eu gostaria que vocês só comentassem isso. O meu comentário. A impressão deixada por Jesus com todo o seu carisma durante a cerimônia do batismo parecia tão profunda que se torna difícil compreender tal falha de memória. Além do mais, Jesus e João, o Batista, eram primos e sempre viveram juntos desde crianças. Jesus, filho de Maria, e João, filho de Isabel, prima de Maria. Logo esta falha de memória de João não tem o menor sentido. O tem. Jesus beberrão e comilão. Lucas capítulo 7, versículos 33 e 34. Vamos ao versículo 33. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizias, tem demônio. Versículo 34. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí o homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Comentário. Esse comentário é muito particular de minha parte. Há alguns anos eu quis fazer uma escultura de madeira com Jesus rindo. Dirigi-me até a cidade de Ouro Preto, pois me disseram que ali encontraria os melhores escultores do Brasil, onde encontrei, de fato, um grande escultor, e lhe contei o meu desejo. Qual não foi a minha surpresa quando o citado escultor me expulsou da sua oficina, dizendo que eu era um blasfemo, pois Jesus tinha sido um homem sério e que nunca havia rido. Isso, é claro, contradiz estes dois versículos da Bíblia, onde claramente Jesus gostava de comer e de beber, ou seja, gostava de festas. Agora, o mais importante, será que Jesus, nas ditas festas, ficava com aquela cara fechada, amarrada, triste e sofrida, como é apresentável pelas igrejas de todo mundo? Tenho certeza que não. Jesus é duro, muito duro. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-o para longe de ti. Comentário. Mateus fornece conselhos os quais, pelo que se saiba, jamais foram seguidos pelos cristãos em qualquer época. Nos versículos 39 e 40, também lemos algo que em princípio também não é, nem jamais foi seguido. Diz assim no versículo 39. E eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Comentário. Por acaso você, minha amiga ou meu amigo, soube de algum caso em que estivesse envolvidos estes versículos? Se sim, por favor, me envie os relatos, pois terei o máximo prazer em divulgá-los. Jesus mal, muito mal, terrível. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 38. Vamos pelo capítulo, versículo 34. Houve um elemento que me perguntou. Quando no domingo de manhã, uma testemunha de Jeová foi encher o saco, lá em casa, vier me encher o saco aqui em casa, o que é que eu devo fazer pra espantá-lo? Mande ele ler. Mateus 10, capítulo 34 a 38. Pronto. E ele nunca mais vai encher o seu saco. Acredite que é verdade. Você vai saber por quê. Olha o que está escrito nesses versículos, 34 a 38. Vamos começar pelo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Comentário. Esse é o Jesus manso, calmo, justo e pacífico? Quando ele diz que não vem trazer a paz à terra, mas a espada, deixa bem explícito o seu caráter violento, egoísta. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que o projeto dele era fazer a guerra e jamais cultivar a paz. Mas, creio que esta passagem não deixe a menor dúvida, mas vamos continuar. E Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14. A figueira maldita. Versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Versículo 13. Versículo 14. E Jesus falando, disse a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Observe, minha amiga e meu amigo, que a figueira não tinha figos, porque não era tempo de figos, cara. Mas, mesmo assim, Jesus amaldiçoou a árvore, que secou até as raízes. Ouça o que nos diz o versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24. Ai das cidades impenitentes. Versículo 20. Então começou a ir a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo, Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para tiro e sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te erves até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, diria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Comentário. Jesus, ou melhor, Deus, ficou muito chateado porque não se lhe deu o crédito das coisas boas que fez em algumas cidades. É muito esquisito e, ao mesmo tempo, triste pensar que Deus tivesse necessidade de ser recompensado, de ser visto e reconhecido. Como não é, amaldiçoa todas as cidades em que fez algum milagre. Mas vamos continuar com as maldades. Repentinamente, Jesus exige dos seus ouvintes uma linguagem clara, que jamais deve ser morna. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Tudo que disto passa, procede do maligno. Contudo, ele próprio não satisfaz esta exigência. Ele fala em parábolas confusas, ambíguas. Por exemplo, Jesus cura um leproso impondo-lhe a mão e ao curado diz, vá, não digas a ninguém. Mas logo continua dizendo, mostra-te ao sacerdote. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 4. Em todo caso, a ordem de silenciar-se era supérflua, já que uma grande multidão assistiu à cura. Mateus capítulo 8, versículo 1. Jesus narcisista. É. Amai-vos uns aos outros. Amai o próximo como a ti mesmo. São os eslogans com os quais, desde o início até o dia de hoje, as igrejas cristãs divulgam seus ensinamentos entre o povo. Por que o leitor da Bíblia não percebe por si só que a índole de Jesus era, insopismavelmente, a de um narciso e que ele nunca adotou esses imperativos categóricos para a sua própria pessoa? Agora, vejamos o que nos diz Mateus capítulo 10, versículo 37. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Comentário. Quando narciia tudo isto com a palavra de Deus ou será que o filho de Deus sentiu necessidade de amor? Não tem sentido. Jesus está louco. Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35. Marcos contou algumas histórias notáveis. De maneira insopismável, constatou o fato de Jesus ter tido irmãos. Capítulo 3, versículos 31 e 32. Que nessa cena, surgiram em companhia da mãe, quando Jesus estava com seus discípulos e estava sentado à volta de muita gente. Vamos ao relato, versículo 31. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Versículo 33. E ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? Versículo 34. E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Versículo 35. Por quanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Comentário. Jesus nada quer saber da mãe e dos irmãos que repetidas vezes por ele perguntam. Ele nega-se a tomar conhecimento de sua presença e formula a pergunta retórica. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Para logo continuar. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tampouco essa passagem encerra um sentimento de gratidão para com a mãe que o deu à luz em situação delicada. Já em Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21, lemos, E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam Está fora de si. Está louco. Jesus pecador? João Batista batizou o povo no Rio Jordão. Vieram a ele em multidões. A todos pregou. O batismo de penitência para remissão dos pecados. Vamos ler o que nos diz Marcos capítulo 1, versículo 4, 5 e 9. Versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Versículo 5. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Comentário. Como você acabou de ouvir, Jesus se fez batizar. Não caberia a pergunta, com o Filho de Deus, ou Deus, ou o próprio Deus, haveriam pecados a serem remidos? Não tem sentido. Jesus retorna à sua terra. Marcos capítulo 6, versículo 3. Segundo essa passagem no Evangelho de Marcos, Jesus retorna a Nazaré, sua terra, depois de ter realizado diversos milagres, especialmente o de ressuscitar a filha de Jairo, um rabino, e ensina na sinagoga de sua aldeia. Os ouvintes se espantam com os milagres e sua sabedoria. E dizem, é o filho daquela terra. Por acaso, dizem, não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E as suas irmãs? Irmãs? Não vivem aqui entre nós? Será que o relato deixa alguma dúvida que Jesus teve vários irmãos e irmãs? Ou que fosse filho de Nazaré em vez de Belém, como querem alguns? Jesus contraditório. Marcos capítulo 9, versículo 38 a 41. Nesses versículos lemos algo realmente estarecedor. João comunica a Jesus, no capítulo 38, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lho proibimos porque não nos segue. Versículo 39. Jesus, porém, disse, Não lho proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Versículo 40. Porque quem não é contra nós, é por nós. Versículo 41. Porquanto, qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Porém, em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, o mesmo assunto é tratado de maneira completamente diferente. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. E então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Comentário. Conforme Marco, Jesus é justo e reconhece que aquele que cura em seu nome é deveras seu amigo. Já Mateus mostram Jesus demagogo e injusto, pois as suas palavras podem ser usadas por um espião, mas em absoluto constitui um ato digno atribuir tarefas a certas pessoas para depois dizer que não as conhecem. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Marcos capítulo 10, versículo 32. E iam no caminho subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se. E seguiam atemorizados. E tornando-o a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver. Comentário. Aqui cabem dois comentários. O primeiro é o temor dos apóstolos. Por que os apóstolos seguiam Jesus atemorizados? Com certeza estavam sendo perseguidos e procurados. Então pode ser. Sobre Judas. Até hoje não se sabe o que teria Judas para inculpar Jesus. Durante o processo, Judas não aparece em parte alguma. Não assiste a interrogatório algum e nem é citado como testemunha de acusação. Bem, bem que transpira na sala de audiências que os sacerdotes e escribas lhe mandam pagar trinta moedas de prata. Mas em troca de quê? De identificação de um homem conhecido em toda a cidade? Dificilmente. Por outro lado, e nesse ponto, o assunto se torna e continua incompreensível para os loucos, fanáticos e ignorantes, é claro. Se, além do beijo traiçoeiro, Judas tivesse uma prova consistente contra Jesus, as autoridades teriam ficado muito mais à vontade para condená-lo, coisa que não aconteceu. E, ademais, certamente não foi por causa das míseras trinta moedas de prata que Judas se tornou traidor. Sem dúvida, houve ainda outra coisa desconhecida da grande maioria. Dinheiro e muito mais do que trinta pratas não teriam sido problema para Judas, já que ele era o contador e coletor do grupo de Jesus. Se, como nos dizem as Escrituras, Jesus já sabia quem o iria trair era Judas Iscariotes, porque ele permitiu que o mesmo tivesse o maior poder entre os seus apóstolos e aguarda de todo o dinheiro do grupo? Estranho, muito estranho. Já parou para pensar nisso? Mais estranho ainda é quando na última ceia Jesus diz claramente que um dos doze o há de trair. Mateus capítulo 26, versículo 21. Se Judas era o mais esperto de todos os apóstolos, por que se dá a conhecer como traidor? Mais impressionante ainda é que depois de proferir esta sentença, ou seja, acusar Judas de traição, não acontece absolutamente nada, continuando a ceia normalmente. Ainda sobre Judas. Em João capítulo 13, versículos 21 a 30, Jesus prediz que um dos doze o há de trair, e a cena que se segue é por demais comprometedora, senão espantosa. Vamos a ela. Versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros duvidando de quem ele falava. 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Para um instantinho. Reclinado no seio de Jesus. Quer dizer, ele estava deitado no colo de Jesus. Dois mil anos atrás, última ceia, o apóstolo que Jesus amava, estava deitado com a cabeça em cima dos joelhos de Jesus. Suspeito. Para não dizer outra coisa. Versículo 24. Então Simão Pedro fez sinal a este, a este João, claro, para que perguntassem quem era aquele de quem ele falava. Para aí. Por que que Pedro não pergunta diretamente para Jesus? por que? Por que? Por que que ele tem que usar João para perguntar para Jesus? Ou seja, ninguém falava com Jesus a não ser João, é? se Pedro era o supra-sumo, se Pedro era o maior de todos os apóstolos, que na realidade não era, porque essa cena, além de ser dantesca, é? não dizer, falta repetir, coisa pior, né? Mostra que João é que mandava. Versículo 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? Veja que João estava deitado com a cabeça nos joelhos de Jesus. De repente, Pedro pergunta, pergunta para ele quem é, pergunta para ele quem é. João então sobe a cabeça, inclina-se no peito de Jesus e pergunta, Senhor, quem é? Versículo 26. Jesus respondeu, é aquela quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes. O bocado quer dizer um pedacinho de pão, molhado no vinho e lhe deu a Judas Iscariotes. Era o bocado molhado. Versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, falo depressa. Versículo 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe disseram isto. Versículo 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era tarde da noite. Comentário. Esta passagem é deveras interessantes. Normalmente é Marcos quem trata os discípulos com algum menosprezo. Aqui é João quem os faz passar por imbecis. Como homens acostumados ao perigo, às armadilhas, à desconfiança e a quem acaba de ser anunciado como traidor entre eles, deixaram que ele saísse sem pedir explicações? Inconcebível. Tendo Judas saído ou não, segundo Lucas e Marcos, ele continua lá até então? Quando o jantar chega ao fim, Jesus pega o pão, reza, o abençoa, rasga e dá aos companheiros, inclusive a Judas. Não é necessário ser muito inteligente para perceber que algo está errado nesta cena. Jesus aponta Judas e escariotes como traidor e os demais onze apóstolos completamente imbecis ou drogados não dizem nenhuma única palavrinha. Nada, nada, nada. Ah, me engana que eu gosto, porra. a prisão de Jesus. Vocês devem dar uma respirada porque eu preciso digerir tudo isso, cara. É complicado digerir tudo isso. O cara há dois mil anos atrás fica deitado em cima das pernas de Jesus. Jesus para falar com Jesus tem que falar primeiro com ele. A cena é comprometedora. A prisão de Jesus. Quem vem prender Jesus? Os evangelistas exceto Lucas afirmam que são enviados dos sumos sacerdotes e acrescentam a isso os fariseus e os outros dois, anciãos e escribas. Em suma, são agentes da casta sacerdotal da aristocracia do templo, o que parece coerente na lógica dos acontecimentos. Além disso, sacerdotes, escribas e anciãos são responsáveis por manter a ordem diante dos romanos, tanto na cidade como no santuário. Enviaram então a polícia do templo, composta da maioria por levitas. O evangelho de João acrescenta algo admirável no capítulo 18, versículo 4 a 11. Preste atenção. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Versículo 5. Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu. E Judas, que o traía e estavam com eles. Versículo 6. Quando, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Versículo 7. Tornou-lhe, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Versículo 8. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se, me buscais a mim, deixar ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que destes, nenhum deles perdi. Versículo 10. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembalhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro, põe tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o pai me deu? Comandado, vamos por partes, pois a cena é de veras nebulosa. Jesus estava com os apóstolos e a polícia do templo veio prender. Ele adiantou-se e pergunta, a quem procurais? e eles disseram, a Jesus Nazareno. E Jesus disse, sou eu. E quando Jesus disse isso, eles recuaram e caíram por terra. Por quê? O que será que os soldados viram que os fez caírem por terra? Como você pode ver, a história está muito mal contada. As coisas não encaixam. Mas depois desse acontecimento, ou seja, os soldados caírem por terra, Jesus volta a perguntar, a quem buscais? E eles respondem, a Jesus Nazareno. E Jesus lhes diz, eu já não lhes disse que sou eu? Também aqui cabem algumas perguntas. Será que Jesus estava irreconhecível? Estava disfarçado? Será que era ele se ele era conhecido de toda a cidade? Por que a pergunta dos soldados? E o que os intimidou fazendo-os cair por terra? Perguntas, perguntas, perguntas. A mesma cena na visão de Marcos é totalmente diferente. Marcos capítulo 14, versículos 43 a 47. Versículo 43. E logo falando ele ainda veio Judas que era um dos doze da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. 44. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo aquele que beijar esse é prendeio e levai-o com segurança. 45. E logo que chegou aproximou-se dele e disse-lhe Rabi, Rabi e beijou-o. 46. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. 47. E um dos que ali estavam presentes puxando da espada feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Comentário. Aqui também cabe a pergunta, por que Judas teria de beijar Jesus para que este fosse conhecido? Se você pensar bem na cena, minha amiga ou meu amigo, chegará à mesma conclusão que eu. Ou Jesus estava disfarçado ou era um sósia, pois com certeza não era a mesma figura que pregava diariamente nas sinagogas e que fazia milagres quase diariamente. Quando da pseu da ressurreição, uma cena muito parecida vai acontecer entre Jesus e Maria Madalena, mas não vamos nos precipitar. Continuemos. Boatos saídos do fórum. Os sumos sacerdotes condenaram Jesus como não acharam motivo melhor por blasfêmia. O sumo sacerdote perguntou se ele, Cristo, seria o filho de Deus. Mateus 26, 64, tu o dissestes. Marcos 14, 62, eu o sou. Lucas 22, 70, vós dizeis que eu sou. João 18, 37, tu dizes que eu sou rei. Vamos lá, comentário. Quem estará falando a verdade? Mateus, Marcos, Lucas ou João? A verdade é uma só. Nenhum dos chamados evangelistas assistiu ao processo e todos eles apenas relatam rumores, já que a audiência foi secreta e vetada ao público. Mas ainda sobre o julgamento, João obteve mais informações sobre o julgamento. Ele relata que Jesus teria se defendido perante o Supremo Conselho. João 18, 20. E se nem sempre na sinagoga e no templo onde concorrem todos os judeus e nada disse em segredo. Presumivelmente esta era apenas uma meia-verdade, a resposta de defesa dada por um espião apanhado pelos inimigos. Talvez o conselho também estivesse a par das atividades subversivas de Jesus, conforme indicado por Mateus capítulo 10, versículo 27. O que vos digo em trevas dizei-o em luz e o que é dito ao ouvido pregai-o sobre os telhados. Comentário. Em todos os tempos os subversivos foram punidos. Será que aqui se deveria procurar pelo motivo da condenação? A acusação. Marcos capítulo 14, versículo 55. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o acharam. Comentário. Unilmente, os evangelistas chegam à conclusão de Jesus ter sido detido sem motivo, sem culpa formal. Os milagres. Milagres são um símbolo da fraude. Nenhum milagre jamais aconteceu. Nenhum homem inteligente e honesto jamais fingiu realizar milagres e nunca o fará. Se Jesus tivesse realizado os milagres atribuídos a ele, se tivesse curado os paralíticos e os loucos, se tivesse concedido a audição aos surdos e a visão aos cegos, se tivesse curado leprosos com uma simples palavra, se com o toque tivesse dado vida e força a um membro atrofiado, se tivesse dado pulso e movimento, calor e consciência ao frio e inerte barro, se tivesse conquistado a morte, escapando das pálidas garras da sepultura, então nenhuma palavra seria pronunciada, nenhuma mão seria levantada, salvo em seu louvor e honra. Em sua presença todos os cabeças estariam descobertas e todos os joelhos contra o chão. Não é estranho que durante o seu julgamento não se tenha encontrado qualquer indivíduo que testemunhasse a seu favor? Nenhum homem deu um passo à frente e disse eu era leproso e este homem me corou com toque. Nenhuma mulher disse eu sou a viúva de Nain e este é o meu filho o qual foi ressuscitado por esse homem. Nenhum homem disse eu era cego e esse homem me deu visão tudo foi o mais absoluto silêncio. A condenação. Jesus é levado perante Pilatos e apesar de considerá-lo inocente acaba por mandá-lo crucificar. Segundo João capítulo 19 versículo 6 o governador ainda reluta tomai o vós e crucificai-o porque eu não encontro nele crime algum. Comentário Na época Pilatos já havia exercido o cargo de governador romano por tempo suficiente para saber que os judeus não tinham autoridade para crucificar quem quer que fosse. A crucificação era a execução de uma sentença exclusivamente romana portanto a oferta careceu de sentido. A grande farsa a morte. Eu pediria a você minha amiga e meu amigo a máxima atenção se é que você não está tendo até agora eu creio que sim mas a máxima atenção é o que vai ouvir agora. Em Mateus capítulo 27 versículo 46 a 48 lemos versículo 46 E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo Eli Eli la massa bactane isto é Deus meu Deus por que me desamparastes? 47 E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam ele chama por Elias 48 e logo um deles um soldado romano correndo tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pôd-a numa cana d'ávore de beber Vamos vamos para a mesma cena agora em Marcos capítulo 15 versículo 36 E um deles vinagre ou alguma coisa amarga como vinagre presta atenção a trama foi armada ele foi crucificado e após 30 minutos ele diz que tem sede e um soldado correndo embebe uma esponja em algo que parece vinagre e dá-lhe de beber após beber a poção amarga ele dá um grande brado conforme Marcos e expirou É importante deixar aqui bem claro que o Golga Gotan o lugar da crucificação ficava do lado oposto ao palácio de Poços Pilatos e que este não estava na porta esperando por José de Arimateia era sexta-feira três da tarde e o corpo tinha que ser enterrado até as dezoito horas logo era necessário correr pois ele Jesus poderia acordar na cruz e tudo estaria perdido assim então logo Jesus é declarado morto corre José de Arimateia e um centurião até o palácio de Poços Pilatos para reclamar o corpo de Jesus como eu disse anteriormente o governador não deveria estar na porta à espera dos dois era mais provável que estivesse dormindo bêbado mas vamos imaginar que eles foram recebidos uns 15 minutos após a chegada e tiveram que esperar se produzir um documento liberando o corpo ao comandante da guarda pelos últimos cálculos eles teriam levado uma hora para ir e uma hora para voltar já que a cidade fervilhava de pessoas visto ser véspera da Páscoa judaica mais 30 minutos para serem recebidos pelo governador e este mandar lavrar um documento para a liberação do corpo restavam somente 30 minutos para tirar o corpo de Jesus da cruz e o enterrarem é muito importante a declaração do pedido do corpo a Pilatos em Marcos capítulo 15 versículo 43 a 45 nós lemos versículo 43 chegou José de Arimateia senador honrado que também esperava o reino de Deus e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus versículo 44 e Pilatos se maravilhou se admirou de que já estivesse morto o normal é que uma pessoa crucificada demorasse até dois dias para morrer Jesus morreu em 30 minutos então Pilatos se admira de que já estivesse morto e chamando o centurião perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido versículo 45 e tendo-se certificado pelo centurião deu o corpo a José observe que Pilatos não acredita que já estivesse morto e somente libera o corpo após ter-se certificado com o centurião que acompanhava José de Arimateia e onde ele foi enterrado em um sepulcro do próprio José de Arimateia que ficava próximo ao Gógota muito conveniente agora ouça como se deu a ressurreição a ressurreição segundo Marcos capítulo 16 versículos 1 a 5 1 e passado sábado Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir em um giro 2 e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol 3 e diziam umas às outras quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro 4 e olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande 5 e entrando no sepulcro viram um jovem um jovem assentado à direita vestido de uma roupa comprida branca e ficaram espantadas já segundo Mateus capítulo 28 versículos 1 a 4 e no fim do sábado quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houveram grande terremoto porque o anjo do senhor descendo dos céus chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela 3 e o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve 4 e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos segundo Lucas capítulo 24 versículos 1 a 4 e 10 e no primeiro dia da semana muito de madrugada foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas e acharam a pedra revolvida do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus e aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito eis que pararam junto delas dois homens com vértices resplandecentes e eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos já segundo João capítulo 20 versículos 1 a 3 e no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada sendo ainda escuro e viu a pedra tirada do sepulcro dois correu pois e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes levaram o senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro comentário observe minha amiga e meu amigo que os quatro evangelistas distoam quanto as pessoas que foram ao sepulcro no domingo pela manhã Marcos diz que eram Maria Madalena Maria mãe de Tiago e Salomé Mateus diz que eram Maria Madalena e a outra Maria Luca diz que eram Maria Madalena Joana Maria mãe de Tiago e outras mulheres sem especificar de quem se tratava e por fim João diz que somente Maria Madalena foi ao sepulcro em quem acreditar mas o mais extraordinário foi Marcos nos dizer que quando elas entraram no sepulcro viram um jovem sentado à direita vestido com roupa branca já Mateus sempre exagerado nos diz que um anjo desceu dos céus e removeu a pedra e que suas roupas eram resplandecentes Lucas diz que eram dois homens e João não sabe nada disso é intrigante muito intrigante mas vamos continuar Jesus aparece a Maria Madalena João capítulo 20 versículos 11 a 18 versículo 11 e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro estando ela pois chorando abaixou-se para o sepulcro 12 e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus uma cabeceira e outra aos pés 13 e disseram-lhe eles mulher por que choras ela lhes disse porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram 14 e tendo dito isto voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não sabia que era Jesus 15 disse-lhe Jesus mulher por que choras quem buscais e ela cuidando que era o hortelão o jardineiro disse-lhe senhor se tu o levaste diga-me onde o pusestes e eu o levarei 16 disse-lhe Jesus Maria ela voltando-se disse-lhe Rabone que quer dizer mestre 17 disse-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi para meu pai mas vai para meus irmãos e diga-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai meu Deus e vosso Deus 18 Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o senhor e que ele lhes dissera isto comentário uma verdadeira loucura Maria Madalena a esposa de Jesus não reconhece pensa que é o jardineiro até a voz está mudada somente quando ele a chama pelo nome é que ela o reconhece será que seria um tipo de código provavelmente e como seria o disfarce já em Marques capítulo 16 versículo 9 a 13 lemos e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Madalena da qual tinha expulsado sete demônios 10 e partindo ela anunciou os aqueles que tinham estado com ele os quais estavam tristes e chorando 11 e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela não o creram 12 e depois se manifestou de outra forma a dois deles que iam do caminho para o campo 13 e indo estes anunciaram-no aos outros mas nem ainda estes creram também Mateus capítulo 28 versículos 16 e 17 lemos e os onze discípulos partiram para a Galileia para o monte que Jesus lhes tinha designado 17 e quando o viram o adoraram mas alguns duvidaram comentaram aqueles homens que andavam com ele chamados apóstolos não creram duvidaram absurdo se eles que andavam com ele não creram imagine eu dois mil anos depois cara o que você quer que eu vaza Jesus aparece aos apóstolos e estes não o reconhecem João capítulo 21 versículo 4 a 14 e sendo já de manhã Jesus se apresentou na praia mas os discípulos não reconheceram que era Jesus 5 disse-lhes pois Jesus filhos temos alguma coisa de comer responderam-lhe não e ele lhes disse lançai a rede para o lado direito do barco e achareis lançaram-na pois e já não podiam tirar pela multidão de peixes então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o senhor e quando Simão Pedro ouviu que era o senhor sigiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar 8 e os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados levando a rede cheia de peixes 9 logo que desceram para a terra viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão 10 disse-lhes Jesus trazem os peixes que agora apanhastes 11 Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes sendo tantos não se rompeu a rede disse-lhes Jesus vim e comei e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu sabendo que era o senhor 13 chegou pois Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe 14 e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos comentário esta passagem do evangelho de João é totalmente inconcebível se não vejamos Jesus se apresenta na praia e os apóstolos não o reconhecem lembra-se lembra-se da passagem que ele Jesus é entregue aos soldados do templo eles também não reconhecem assim como os apóstolos do capítulo anterior outra loucura são os 153 grandes peixes quem naquelas circunstâncias iria contar a quantidade de peixes o apóstolo que Jesus amava é claro Jesus aparece novamente aos apóstolos Lucas capítulo 24 versículo 36 a 43 vamos lá versículo 36 e falando eles destas coisas o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes paz seja convosco 37 e eles espantados e atemorizados pensavam que viam um espírito 38 e ele lhes disse por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações 39 vede minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo apalpai-me e vede pois o espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho 40 e dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés 41 e não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados disse-lhes tem-lhes aqui alguma coisa para comer 42 então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel 43 o que ele tomou e comeu diante deles comentário vamos respirar primeiro né aquela respirada tomar aquela aguinha fantástica limpar a garganta desanuviar as ideias observe que no versículo 37 eles ficaram espantados e atemorizados e pensavam que viam algum espírito mas qual era o próprio Jesus vivo em carne e osso e com fome meu amigo ou meu amigo em época alguma um espírito tem fome mas alguns podem dizer exatamente ele estava vivo porque ressuscitou e eu lhes digo sinto muito mas ele não morreu ele foi tirado vivo da cruz como você já viu no capítulo a grande farsa a incredulidade dos apóstolos em Marcos capítulo 16 versículos 9 a 14 esta passagem é muito interessante pois os chamados apóstolos além de totalmente imbecis com exceção de Judas é claro também são totalmente incrédulos quanto aos feitos do seu mestre principalmente que ele tenha ressuscitado vamos aos relatos 9 e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena da qual tinha expulsado sete demônios 10 e partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele os quais estavam tristes e chorando 11 e ouvindo eles que vivia e que tinha sido vista por ela não o creram 12 e depois manifestou-se de outra forma dois deles que iam de caminho para o campo e indo estes anunciaram-no aos outros mas nem ainda estes creram finalmente apareceu aos onze estando eles assentados à mesa e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido dos que o tinham visto já ressuscitado comentário eu creio que o comentário é desnecessário pois os relatos falam por si mas só a guisa de esclarecimento a igreja católica dá grande destaque a alguns apóstolos mas se esquece de dizer que eles os apóstolos não acreditavam em nada do que Jesus dizia e fazia e querem que eu Carlos Rosa você e sabe-se lá mais quem acreditemos nos milagres e nas conversas de Jesus ora convenhamos ascensão ao céu finalmente mesmo sem a inspiração divina da última verdade há relatos contraditórios sobre a ascensão de Jesus ao céu que deveria ser o fato mais extraordinário da vida desse grande ser vamos ver o que nos diz Mateus capítulo 28 versículo 16 e 17 versículo 16 e os onze discípulos partiram para a Galileia para o monte que Jesus lhes tinha designado 17 e quando o viram o adoraram mas alguns alguns duvidaram alguns duvidaram alguns duvidaram duvidaram de quem de quem bem Mateus sempre exagerado nada mais sabe da ascensão de Jesus já em Marcos capítulo 16 versículo 19 esse evangelista só tem uma frase para o acontecimento de tamanha relevância versículo 19 e o Senhor Jesus depois que lhes falou elevou-se ao céu e está sentado à direita de Deus tão simples assim agora vamos ler o que nos diz Lucas capítulo 24 versículos 50 e 51 50 e levou-os fora até Betânia e levantando as suas mãos os abençoou 51 e aconteceu que abençoando-os ele se apartou deles e foi elevado ao céu pronto aqui é o próprio Jesus que conduz os apóstolos até Betânia e não na Galileia separa-se deles e eleva-se ao céu nada mais simples e comum João não tem a menor ideia do que aconteceu comentário as ocorrências mais marcantes na vida de Jesus eram sem dúvida a ressurreição e a ascensão ao céu os evangelistas relatam tantas coisas secundárias como a quantidade de peixes pescados que não se compreende porque esses dois acontecimentos centrais deixaram de ser relatados com exatidão em imagens coloridas comoventes e realmente inspiradas conclusão se Jesus o Cristo era de fato Deus então conhecia todo o futuro ante ele abria-se todo o panorama do por vir ou seja sabia perfeitamente como suas palavras seriam interpretadas sabia quais crimes quais horrores quais infâncias seriam cometidas em seu nome sabia que as chamas da perseguição abraçariam incontáveis mártires sabia que milhares e milhares de homens e mulheres corajosos definhariam em calabouços sombrios cheios de dor sabia que a igreja inventaria instrumentos de tortura que seus representantes utilizariam chicotes troncos correntes e um sem número de outras torturas viu no horizonte do futuro o brilho das chamas dos altos de fé sabia que nasceriam doutrinas de cada texto como fungos deletérios viu seitas ignorantes travando guerras umas contra as outras viu milhares de homens sob o comando de padres construindo prisões para seus semelhantes viu o sangue mais nobre bravo escorrer em milhares de patíbulos viu os fiéis de sua palavra usando instrumentos de tortura viu os gemidos viu as faces e palidecerem em agonia ouviu os gritos e gemidos viu correr em lágrimas das multidões martirizadas sabia que espadas escreveriam comentários sobre suas palavras para serem lidos à luz de troncos sabia que a inquisição nasceria de ensinamentos atribuídos a ele viu as interpolações e falsidades que seriam criadas pela hipocrisia viu todas as guerras futuras e sabia que acima desses campos de morticínio desses calabouços dessas torturas dessas cremações dessas execuções estaria hasteada uma bandeira com o símbolo da cruz gotejando sangue sabia que a hipocrisia seria adornada e coroada que a crueldade e a credulidade governaria o mundo sabia que a liberdade seria varrida da terra sabia que papas e reis usariam seu nome para escravizar os corpos e a alma dos homens sabia que os descobridores pensadores e inventores seriam perseguidos e aniquilados sabia que sua igreja despojaria o mundo da sagrada luz da razão viu seus discípulos vazando os olhos dos homens os esfolando vivos decepando suas línguas procurando descobrir todos os nervos responsáveis pela dor sabia que em seu nome seus seguidores usariam carne humana como moeda sabia que por ouro berços seriam roubados e seios maternos ficariam sem ter a quem alimentar contudo morreu com os lábios em silêncio porque não falou nada por que não disse isto aos seus discípulos e através deles ao mundo tu não queimarás não prenderás nem torturarás em meu nome tu não perseguirás teu próximo por que não disse claramente eu sou filho de Deus ou eu sou Deus por que não explicou a trindade por que não disse que tipo de batismo lhe agradava por que não escreveu uma doutrina por que não partiu as correntes dos escravos por que não disse se o velho testamento era ou não inspirado por Deus por que não escreveu o novo testamento ele próprio por que deixou suas palavras ao sabor da ignorância da hipocrisia e do acaso por que não disse algo positivo definitivo e satisfatório sobre o outro mundo por que não transformou a lacrimosa esperança num céu em uma venturosa certeza sobre a outra vida por que não nos disse algo sobre os direitos humanos sobre a liberdade não agir e não pensar por que se entregou a uma morte infame deixando no mundo a miséria e a dúvida eu vou dizer por que o Jesus da Bíblia era um homem só que ele não sabia e para finalizar com chave de ouro eu vou falar um pouco sobre alguns papas e seus prodígios eu disse alguns papas não vou falar de alguns bispozinhos de merda que tem por aí ou cardiaizinhos de segunda categoria estou falando de papa vamos lá no século XII quando deu invasão católica no sul da França a fim de eliminar os almigenses que se opunham às ordens do Vaticano os comandantes perguntaram ao legado do papa Paulo IV como distinguir os hereges dos católicos ao que sua iminência respondeu matai-os todos Deus reconhecerá os seus nesse dia caíram cerca de trinta mil almas entre mulheres velhos crianças culpados e inocentes no século X o papado tinha caído em tão grande aviltamento que duas cortesãs chegaram a dispor da tiara para seus amantes e filhos espúrios essas cortesãs foram Marózia e Teodora ambas prostitutas em Roma Teodora fez nomear papa a João X filho do seu amante o papa Anastácio III porém Marózia mandou matar o papa João X e colocar o filho que teve do papa Sérgio III de 16 anos no lugar e que se chamou João XI o qual morreu miseravelmente na prisão junto com a sua mãe no século XIII a igreja chegou a ter três papas simultaneamente Urbano XI Clemente XII e Gregório XI os quais além de mutuamente se excomungarem se guerreavam de armas em punho o ódio entre papas era tal que Estevão VI mandou desenterrar o cadáver do papa formoso cortou-lhe a cabeça e jogou-a no rio Tibre esse próprio Estevão VI terminou seus dias enforcado em uma prisão pelos horrores que cometeram João XIII também fez desenterrar o cadáver de seu antecessor e cortá-lo em pedaços esse papa viviu em meio a inúmeras mulheres prostitutas João XVIII envenenou João XVII João XXII fez queimar 114 padres e teve as mãos decepadas as orelhas cortadas e os olhos arrancados das órbitas esse papa praticou o incesto com sua própria mãe essa degeneração humana compareceu perante o concílio no qual ficaram provados seus horribles crimes de adultério e incesto sodomia simonia roubo violação de 300 monjas e defloramento em bolonha de 200 donzelas que passaram a ser vítimas de sua lascivia e em sua defesa preste atenção agora em sua defesa declarou matei meu pai deflorei minha irmã tive amores com minha filha adulterei fui sodomita cometi o pecado de bestialidade mas tu senhor não me perseguirás porque eu sei quanto custa o teu perdão eu sei quanto é preciso dar-se ao juiz supremo ou seja Deus para peitá-lo nessas coisas eu sei como se obriga Deus a aceitar uma bolsa com dinheiro xisto 13 deflorou uma jovem foi absolvido e depois canonizado como santo inocente se oitavo como papa teve 16 filhos com mulheres casadas casou ele próprio dois deles e deu início a caça às bruxas concedendo poderes à inquisição para prender torturar e punir suspeitos de feitiçaria essa desgraça queria ser imortal e para tal soube que se bebesse sangue tirado de três crianças vivas de dez anos homens que seriam sacrificadas só para isso conseguiriam seu intento como naquela época 1492 o sistema sanguíneo ainda não era conhecido além das coitadas das crianças também o papa faleceu logo depois das transfusões provavelmente é claro por incompatibilidade sanguínea Inocêncio X autorizou a degola na Irlanda de 200 mil protestantes Alexandre VI Alexandre Borgia tinha seis filhos antes de ser papa e como tal teve mais dois Lucrécia Borgia era sua filha e sua amante este papa cometeu igualmente um incesto com suas duas irmãs teve concubinas entre elas Rosa Vanosa de Caterney também mandou matar Savanerola e vários cardeais que discordavam dos seus intentos esse papa comprou publicamente a Tiara e seus filhos compartilharam das vantagens seu filho César Borges a quem ele fez duque de Borja fez matar de acordo com seu pai os Vitelli os Urbinos os Gravinos os Oliveiretos e centenas de outros senhores para lhes roubar seus domínios que constitui hoje patrimônio do Vaticano o papa Paulo V descreveu ao rei da França Carlos IX censurando o marechal Tavanês por haver poupado a vida dos prisioneiros de guerra protestantes após uma batalha ele disse em nome de Cristo nós vos ordenamos que mandeis enforcar ou decapitar os prisioneiros que fizestes sem consideração alguma pelo saber categoria sexo ou idade sem dó nem compaixão o holocausto mais agradável a Deus é o sangue dos inimigos da religião católica fazer-o correr em ondas sobre seus altares e assim foi feito esse texto do papa Paulo V não é parecido com um Samuel o primeiro livro de Samuel 15 3 vai pois agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver e não lhe perdoes porém matarás desde o homem até a mulher desde os meninos até os de peito desde os bois até as ovelhas e desde os cabelos até os jumentos e para concluir vou me dirigir a você mulher cristã se você não for hipócrita e tiver algum amor próprio e gostar da sua família veja o filme As Irmãs Madalena que você pode vê-lo no Youtube e você homem cristão da mesma forma se não for hipócrita e tiver algum amor próprio e gostar da sua família não pode deixar de ver o documentário Minha Máxima Culpa Silêncio na Casa de Deus que também pode ser visto no Youtube E agora que você ouviu toda esta nojeira redima-se lendo e espalhando as 32 perguntas que farão de você um ateu vamos a elas Se Satanás é o pai da mentira como podemos ter certeza de que ele não enganou os cristãos e fez com que eles o adorassem como Deus e rejeitassem o verdadeiro Deus Dois Se Deus lançou o diabo no inferno e o inferno é um lugar de castigo eterno sem perdão por que nos ensinar o que o diabo anda por aí e nos tentando e nos possuindo Um carcereiro que deixa seus prisioneiros saírem para matar e roubar seria no mínimo demitido por incompetência Terceiro Se Satanás consegue entrar até nas igrejas e fazer com que as pessoas tenham pensamentos impuros durante os cultos como os cristãos podem ter tanta certeza de que ele não influenciou a redação e a composição da Bíblia segundo seus interesses Quatro Por que Deus mandou o dilúvio para eliminar o mal da terra? Não funcionou O mal voltou logo em seguida Deus já deveria saber que isto iria acontecer Então por que ele se deu ao trabalho? Cinco Se Deus é imutável por que ele precisou mudar as regras enviando-se como Jesus na terra? Seis Se tudo é parte do plano de Deus como dizem os evangélicos então Deus planejou todas as desgraças todas as catástrofes e todos os nossos pecados e não precisamos sentir culpa por nada nem fazer nada para corrigir as coisas Sete Cristãos dizem que se um bebê morrer ele vai para o céu Por que então são tão contrários ao aborto? Se isso privaria todas as crianças de irem para o inferno? Oito Como Deus pode ter emoções? Ciúme, raiva, tristeza, amor se ele é onipotente onisciente e onipresente emoções são uma reação mas como Deus pode reagir a algo que ele já sabia que iria acontecer e até planejou? Nove Por que Deus permite que uma criança nasça se ele já sabe que ela vai para o inferno? Onde está o seu amor infinito? Dez Como podemos ser felizes no céu sabendo que pessoas que amamos estão sofrendo no inferno? O pastor evangélico me disse que as memórias que temos dos entes queridos são apagadas para não sofrermos no céu mas se perdemos nossa memória não deixamos de ser nós mesmos? Onze Por que Deus abriu o mar vermelho para que Moisés tirasse os judeus do Egito mas não abriu os portões dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial? Doze Por que dizem que temos livre arbítrio se só há duas opções seguir a Deus e ir para o céu ou desobedecer e ir para o inferno? Treze Em Isaías capítulo 40 versículo 28 lemos Não sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos filhos da Terra nem se cansa nem se fatiga? Então como é que os católicos dizem que Deus descansou no sétimo dia no Gênesis? Quatorze Por que Deus é do sexo masculino? Quinze Se você nasce retardado sua alma também é retardada? E se você fica retardado depois de velho? Dezesseis Por que precisamos rezar se Deus já sabe de tudo que vamos dizer e do que precisamos? Será que Ele gosta que nos humilhemos diante Dele? Dezessete Como Adão e Eva podiam saber que era errado comer da fruta do conhecimento se só ao comê-la saberiam que era o bem e o mal? Certo e errado? Dezoito Como podemos ofender a Deus se não é possível surpreendê-lo? Dezenove Por que Deus criou o mal? Isaías 45 6 e 7 Se Ele não quer que o pratiquemos por que Ele cria as pessoas que já sabem que vão para o inferno? Vinte Por que nós já não nascemos sabendo tudo sobre Deus e por que temos que descobrir qual é a religião certa e ainda decifrar seus enigmas? Vinte Um Por que Deus não aparece a todo mundo e nos convence de sua existência? Por que Ele só se revela de maneira tão duvidosa e tão obscura? Vinte Dois De acordo com Mateus capítulo 5 versículo 17 Jesus Jesus não veio abolir a lei e os profetas apenas completá-los e que nenhuma vírgula deverá ser alterada enquanto existirem céu e terra Como Jesus ainda não voltou a lei ainda está valendo portanto por que não saímos por aí queimando bruxas apedrejando adúlteras e crianças desobedientes matando homossexuais excluindo gente que trabalha aos sábados ou seja enfermeiras médicos etc aspegindo sangue nos altares arrancando a cabeça de passarinhos e sacrificando pessoas a Deus Levítico capítulo 28 Levítico capítulo 27 versículo 28 Se os evangélicos aceitam que Deus sempre existiu Por que eles não aceitam que o universo sempre existiu 24 Que Deus de infinito amor aceitaria sacrifícios humanos inclusive de seu próprio filho e dos filhos de suas criaturas 25 Se Jesus era Deus em forma humana ele morreu para nos salvar dele mesmo 26 Por que Deus criaria gente que não acredita nele e depois os puniria por ser aquilo que ele os fez 27 O que é o plano de Deus Um Deus onipotente onisciente não precisa planejar nada Isto Isto é coisa de criaturas limitadas que não conhecem o futuro Se Deus tem um plano então ele é limitado como nós 28 Como pode um Deus de infinito amor e misericórdia assistir a bilhões de seus filhos queimar por toda a eternidade 29 Como Deus julga os que viveram antes de a Bíblia ser escrita 30 Como é possível que a alma queime elas não são entidades espirituais seria um fogo espiritual para que Deus se daria todo esse trabalho para torturar seus filhos queridos como é possível acreditar em que Deus seja tão bárbaro que só se acalma com a morte e tortura dos que o contrariam 31 por que Deus permite que crianças nasçam só para morrer logo em seguida 32 por que Deus possui quase todas as características de algo que não existe por exemplo imaterial incorpóreo incompreensível invisível inesplendorável etc 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 ufa acabamos se gostou mande para os amigos deixe um comentário agora sim pode deixar um comentário deixe um comentário faço questão absoluta eu sempre os leio fique bem claro que eu sempre leio então deixe um comentário mande para os amigos inscreva-se no nosso canal tá aí inscreva-se clique em inscreva-se vai aparecer um sinozinho clique no sino é isso aí e chega chega de bíblia por favor chega não dá mais para aguentar certas pessoas não dá mais para aguentar é muita ignorância muita 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 ignorância depois de ouvir tudo isto de saber tudo isto você ainda continua indo na igreja beijar o anel do padre que nojeira vou até beber água para limpar a minha boca do anel do padre quinta-feira quinta-feira tem mais mas não da bíblia tem algo sensacional quinta-feira não perca você vai se surpreender um beijo bem grande dentro do seu coração do anel do anel